E aí pessoal molestia, eu sou o Paulo Henriquez do meu canal Ah tá, já é hora de dormir Agora me faltam... 4 Berries Será que eu vou montar aqui o que falta? Não sei Não sei Já tinha 22 Acho que não vai dar pra... Aí eu acho que não vai dar pra plantar mais Vou fazer... Essas coisas... E aí... Gosto o resto da energia dele na... Cavação lá E aí... Gosto o resto da energia dele na... Ele tá coçando... Isso aqui é mais pra lá E aí... E aí... E aí... E aí... Já tá me perguntando se tava outro ovo... Eu não tenho troca. Tá, mas aonde era mesmo? Só esse quadrado? Não creio que é só esse quadrado. Não creio que é só esse quadrado. Pronto. Cravei tudo. Bem, quase tudo né? Começar agora a cortar a grama. A gente vai precisar pro inverno. Não dá nem pra tá cortando agora né? Não dá nem mais. Então, a linha esquerda frente. Acho que... Acho que a falta deve tá naquele lugar lá que eu preciso da picareta. Só pode. Cadê o... Quieta? Quero começar a atrapalhar também, vê se pode. Resetar aqui. A gente conversa. Vamos ver que a gente consegue mais. Tá, beleza. Vamos dar um corte pra gente acabar com essa estação. Ah não, tá no 23 ainda. Caramba, pensei que eu tinha pegado num diferente ali. Mais pra frente. Terminar logo isso aqui. Vai dar, né? Pra... Verão, verão, inverno todo. É só até começar o inverno... Não, primavera. O grama vai crescer tem um tempinho. Então... Sempre ponteia mais. Que fica aqui até... Até consegui colher. Agora vou pensar que é dia 28, 22. Não precisa exorregar. Chegou já o dia. Vou mudar o dia que está demorado. É um download que está demorado. Não gosto dessas, elas ficam paradas no lugar certo. Vamos lá. Vou terminar logo isso aqui. Inverno tem como plantar, né? Nesse. Agora eu não lembro se é esse ou é o outro que fica doente. Caramba. Eu aqui na chuva. Não tenho dúvida. Vou fazer uma coisa antes de voltar para cá. e dormir. Disciplina estranha. Acho que não tem como, né? Seis dias. Bem, então é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curto, comento, compartilho. Inscreva se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Só vai demorar um pouco mais do que eu pensei.